Você sente uma fadiga esmagadora logo depois de comer? Sofre com desejos incontroláveis por doces? Ganha peso sem saber o porquê? Ou vive numa montanha russa de emoções? Se você já tentou de tudo para recuperar a sua energia, controlar a fome e se sentir bem e nada funcionou, eu tenho uma notícia que vai mudar a sua vida. A resposta para todos esses problemas pode não estar em qual alimento você come, mas sim em como você o come. E não sou eu que estou dizendo isso. Essa é a grande descoberta da doutora Gessie Echauspi, a bioquímica francesa por trás do best-seller A Revolução da Glicose. Neste vídeo eu vou te apresentar o método simples e revolucionário que já transformou a saúde de milhares de pessoas. Prepare-se para descobrir como pequenas mudanças podem eliminar a fome, te dar energia o dia todo e melhorar o seu humor de um jeito que você nunca imaginou. Fique comigo porque você vai aprender os segredos para controlar a glicose e finalmente retomar o controle da sua saúde. Nos próximos vídeos eu quero compartilhar o que estou aprendendo com a doutora Echauspi, uma cientista incrível e autora de livros que viraram febre mundial. Ela escreveu A Revolução da Glicose, seu primeiro sucesso, e O Método da Glicose, que é ainda mais prático, cheio de receitas deliciosas e fáceis de fazer. Estes livros são um verdadeiro divisor de águas no mundo da saúde e do bem-estar, porque eles mostram de um jeito novo e surpreendente como o açúcar no nosso sangue, sim, a glicose, influencia cada pedacinho do nosso dia a dia. Eu sou Kaioko Taqueda, seu guia no fascinante mundo da alimentação saudável e da fermentação caseira. Aqui no canal você vai aprender a transformar alimentos comuns em verdadeiros tesouros probióticos. E se você está começando, nosso curso probióticos para iniciantes primeiros passos é o pontapé inicial perfeito, o link está na descrição abaixo. Antes de mergulharmos nesse conteúdo fascinante, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e familiares. Quer mais vantagens e conteúdos exclusivos? Junte-se ao nosso clube dos canais, tocando no botão Seja Membro. E o meu livro Intestino Livre em Três Passos já está disponível na Amazon. Chega de sofrer com prisão de ventre. Voltando ao método da doutora Gessy, o que o torna tão especial é que ele descomplica a ciência da glicose, tornando-a fácil de entender e de aplicar na sua vida. Aqueles sintomas que eu citei no começo do vídeo, a fadiga, a fome, o mau humor, podem estar diretamente ligados à forma como o seu corpo lida com o açúcar. Eu me apaixonei por esta abordagem e quero te ensinar passo a passo como aplicar as dicas dela. O mais legal é que esse método não é só para quem tem diabetes ou pré-diabetes. Ele é para qualquer pessoa que busca mais saúde, energia e bem-estar no dia a dia. Sabe o que mais me chamou a atenção? Os depoimentos reais de pessoas que em pouquíssimo tempo viram melhorias incríveis na saúde. Vou compartilhar alguns com vocês. Depois de apenas uma semana, estou transbordando de energia, rindo e dançando. Eu estava sempre cansada e comia muito doces. Agora tenho energia o dia todo e não sinto vontade nenhuma de cochilar. Consigo me concentrar muito bem no meu trabalho. Não sinto mais tanta fome. Estou menos ansioso. Na segunda semana, consigo passar 4 a 5 horas sem sentir fome. O vinagre mudou tudo para mim. Me sinto saciada por muito mais tempo. Na terceira semana, minha cintura diminuiu e me sinto mais leve e feliz. Consigo comer sem culpa e adoro as entradas de vegetais. Comer vegetais antes de uma refeição é muito mais fácil do que eu pensava. Eu simplesmente os deixo prontos, já cortados na geladeira. É notável que tenho mais energia. E na quarta semana, não sinto mais aquelas vontades loucas por comida. A vida é muito divertida quando a gente não pensa o tempo todo em comida. Embora a perda de peso não fosse meu objetivo, acho que perdi alguns quilos. Meu sono e ansiedade melhoraram muito. Você já deve estar super curiosa, né? Eu vou te dar um gostinho. O método é um programa de 4 semanas. E as 4 dicas principais são Café da manhã salgado. Diga adeus aos pães e bolos açucarados pela manhã. Dica 2. Vinagre antes da refeição. Tome uma colher de sopa de vinagre diluído em água antes da sua refeição mais rica em carboidratos ou açúcares. Dica 3. Entrada verde. Adicione uma porção de vegetais antes de uma de suas principais refeições do dia. Dica 4. Mexa-se depois de comer. Faça uma caminhada leve ou algum movimento por 10 minutos após as refeições. Parece simples, não é? E é. Mas você precisa entender o porquê de cada uma dessas dicas. Saber a ciência por trás delas te dará muito mais confiança para seguir em frente e ter certeza de que você está no caminho certo. Por isso, além deste vídeo, farei mais 4 vídeos, um por semana, para te apresentar cada detalhe deste método maravilhoso da doutora Gessie Inchaspé. O livro dela é um verdadeiro tesouro. Um manual, um diário, um livro de receitas com mais de 100 opções. Seria ótimo se você adquirisse o livro e acompanhasse comigo. Vou colocar o link na descrição do vídeo. Ele é vendido na Amazon. E se você usar o meu link que está na descrição deste vídeo, vai direto para o livro certo e ainda me ajuda a ganhar uns pontinhos. Ainda neste vídeo, vamos entender um pouco mais sobre a glicose. A glicose é como um combustível principal do nosso corpo. Cada célula precisa dela para funcionar direitinho. A gente consegue glicose principalmente comendo alimentos que chamamos de carboidratos, como pão, macarrão, batata, arroz e também os alimentos que contêm açúcares, como frutas, doces e sobremesas. Você pode pensar, quanto mais glicose, mais energia. Mas não é bem assim. Se você entrega muita glicose de uma vez só para o seu corpo, acontece o que chamamos de pico de glicose. Imagine uma montanha russa. A glicose sobe muito rápido e depois despenca. Isso não é algo que afeta só quem tem diabetes. Na verdade, atinge a maioria de nós, cerca de 80% da população. E infelizmente esses picos e quedas trazem consequências que podem prejudicar muito nossa saúde física e mental. Pouca gente sabe, mas esses picos são capazes de causar aquela fadiga que não passa, desejos intensos por comida e aquela sensação de nervo mental e até instabilidade no humor. Esses picos e quedas nos deixam exaustos, com fome e sem foco. A ideia principal da doutora Gessine Schausper é que não é o que você come, é como você come. Ela sugere que a ordem e a combinação dos alimentos são tão ou mais importantes do que o tipo de alimento em si. Ela não defende que você elimine grupos alimentares inteiros, como carboidratos ou açúcares, mas sim que aprenda a consumi-los de forma inteligente para minimizar esses picos de glicose. Eu espero de coração que você tenha gostado do vídeo de hoje. Espero também que tenha despertado o interesse em você de aprender um pouco mais a respeito. Me diga nos comentários o que você achou, pois a sua opinião é muito importante para eu continuar criando vídeos que te ajudem. E se você acha que este conteúdo é muito importante, então compartilhe com as pessoas que precisam saber sobre isso. Muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.